O morro foi feito de samba, de samba pra gente samba. O morro foi feito de samba, de samba pra gente samba, de samba pra gente samba, de samba pra gente samba. O morro foi feito de samba, de samba pra gente samba, de samba pra gente samba. O morro foi feito de samba, de samba pra gente samba, de samba pra gente samba, de samba pra gente samba. O morro foi feito de samba, de samba pra gente samba, de samba pra gente samba, de samba pra gente samba. O morro foi feito de samba, de samba pra gente samba. O morro foi feito de samba, de samba pra gente samba, de samba pra gente samba, de samba pra gente samba. O morro foi feito de samba, de samba pra gente samba. O morro foi feito de samba, de samba pra gente samba. Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sopa O morro foi feito de samba De samba pra gente samba E o morro foi feito de samba De samba pra gente samba